Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E galera lançou ontem pra Android, na verdade pra mim é hoje que eu tô gravando aqui no domingo às 5h37 da tarde Lançou pra Android um novo FPS offline leve aí pra vocês curtirem à vontade Eu sei que vocês me cobram pra caramba jogos offline aqui pra eu trazer pra vocês E dessa vez lançou um novo FPS que eu gostei demais Bom, tem os pontos positivos e os pontos negativos que eu vou falar logo de início pra deixar logo bem claro aqui pra vocês Vamos primeiro aos pontos negativos Bom, como é um jogo que ele lançou ontem na Play Store pra Android Creio eu que ele esteja na sua primeira versão, obviamente está na sua primeira versão oficial na Play Store Então ele vai dar alguns bugs, cara, como por exemplo Pra mim, eu tô jogando aqui no meu Moto G4 Plus Vocês vão ver que vai dar uma queda de FPS muito grande, cara Vai travar pra caramba, principalmente quando eu estou gravando aí que vai travar mais ainda E quando eu não estou gravando também trava, mas isso depende aí de celular pra celular Eu testei aqui no meu Moto G4 Plus, ficou dando alguns lags, mas dá, de certa forma dá pra jogar Eu testei no LG L Prime de meu pai, deu mais lag ainda porque é um aparelho que é um pouco mais limitado do que o meu Moto G4 Plus E agora vamos falar também dos pontos positivos, cara É um jogo offline, logo de começo, vocês não vão precisar de internet pra jogar ele E vocês vão ver aqui, quando eu estou conectado a nenhum tipo de conexão, não tenho nenhum tipo de conexão aqui Eu desliguei o Wi-Fi, eu tô sem o 3G ligado E também é um jogo que ele pesa apenas 70 MB, cara, sim E também eu quero deixar os créditos ao moleque do canal Zaker Apps Que eu já divulguei o canal dele aqui, porém ele levou um strike, cara, no canal dele De 230 mil inscritos, se eu não me engano E agora ele tá com um novo canal, eu não sei nem se vão retirar o strike do canal dele antigo Então dão uma força lá, moleque, o novo canal dele já tá com 26 mil inscritos Eu não lembro ao certo, mas vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Enfim, o jogo, por ser leve, ele é um jogo bem limitado Porém é um jogo que eu realmente me impressionei com o gráfico dele, cara Eu vou mostrar aqui pra vocês O menu dele é basicamente isso aqui Vocês vão poder escolher entre esses dois soldados que usam a rifle ou a shotgun Eu vou escolher a shotgun aqui pra mostrar pra vocês Só clicar em shotgun ou rifle que automaticamente o jogo vai carregar e iniciar E também é um jogo que vocês vão ver muita publicidade Quando você entra no jogo, quando você dá respawn, quando você morre Vocês vão ver que vai aparecer uma publicidade antes de você entrar E isso pode ser um pouco chato Eu não sei que milagre vai aparecer numa publicidade Eu olho o gráfico do jogo, cara O gráfico é muito bom, cara Eu gostei demais do gráfico dele E deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas coisas antes de enfrentar Eita, caramba Ai, caí Caí na lava, meu Deus do céu, véi Tipo, tá dando uma queda de FPS Eu tava me movimentando Eu parei e o boneco continua andando Mas tudo bem, como eu falei, isso difere aí de celular pra celular Deixa eu colocar aí na shotgun de novo Pra mostrar pra vocês como é a jogabilidade do jogo O gráfico e tudo mais E não é daqueles jogos onde você ficará parado atirando os seus inimigos, não E os inimigos vão vindicar, ó Aqui você pode se mover de boa Aqui você atira Aqui você pode colocar essa mira E aqui você pode pular também E galera, vocês vão ver que tem esses bloqueios aqui pra você passar E pra vocês desbloquearem, pra vocês tirarem esses troços do caminho Vocês vão ter que matar os seus inimigos Aqui, ó Tem um aqui Morri, cara Porque eu já tô na parte difícil Vocês não vão começar direto daqui Eu já tava jogando o tempo Porque eu, de certa forma, gostei sim do jogo Porém, é um jogo que É... Não tá 100% otimizado Vamos dizer assim Porém, é um jogo muito legal, cara Vou deixar o link dele aí na descrição O nome do jogo é Dungeon... Dungeon Comando, se eu não me engano Eu não lembro agora Mas é basicamente isso É, eu comecei do começo agora Porque eu morri demais Aqui vocês vão ver que vai ter esse bloqueio aqui E pra vocês passarem por esse bloqueio É só matar os inimigos que vão vir aqui da frente Porém, tem horas que ele não vem, cara Por isso que eu falei pra vocês Que ele tá na sua versão inicial E pode ter alguns bugs Então, galera Basicamente é isso O link pra download do jogo Tá aí na descrição Ele pesa 68 pontos alguma coisa 70 megas, vamos dizer assim É um jogo pra quem tem celular Com pouca memória Pra quem tem um celular Mediano, digamos assim E pra quem não tem internet Enfim, galera Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu